Música Bora lá falar de Umbanda Podemos afirmar que a Umbanda é uma das religiões mais recentes no mundo Ela não nasceu de repente, nem foi trazida por algum guru A Umbanda foi longamente gestada desde os primeiros contatos dos europeus com os indígenas E logo em seguida com a chegada dos primeiros africanos escravizados Vimos o princípio dessa formação lá em nosso vídeo 191 Onde tratamos de santidade, um movimento religioso sincrético Logo no início de nossa história como país Isso em torno de 1580 Mas ela realmente teve seu marco Com a chegada do caboclo das sete encruzilhadas Em um médium de apenas 17 anos No distante ano de 1908 Depois disso, aquilo que já vinha crescendo aqui e ali Tomou uma forma bem definida Se organizou e virou aquilo que hoje conhecemos Com toda essa organização e a fundação dos primeiros terreiros O caboclo das sete encruzilhadas, obviamente, ditou regras E se pararmos para analisar a Umbanda É extremamente simples e as regras também são simples e muito claras É inadmissível dentro da Umbanda qualquer discriminação Já que ela nasceu justamente porque não queriam Espíritos de escravizados indígenas como espíritos iluminados Se manifestando em uma mesa espírita Seria a maior incoerência a rejeitar alguém Por sua raça, origem, moradia, situação financeira ou gênero Discriminar seria uma atitude não cristã Jesus jamais fez isso quando curava quem necessitava Falamos em cristianismo E a Umbanda é cristã Já que adota o evangelho e sua ética Dentro de nossos terreiros E nas palavras do próprio caboclo Naquela famosa noite de 15 de novembro de 1908 A prática da caridade No sentido do amor fraterno Será a característica principal deste culto Que tem base no evangelho de Jesus E como mestre supremo O Cristo Falamos há pouco de caridade Que para muitos é um ponto nevrálgico Praticar a caridade se manifesta de muitas formas Não necessariamente doando tudo o que temos Inclusive nossos meios mais básicos de sobrevivência Como ensinou Jesus em Lucas 3, 11 Respondia-lhes então Aquele que tem duas túnicas Reparta com o que não tem nenhuma E aquele que tem alimentos Faça o mesmo Se repararam bem nas palavras de Jesus Ele se refere a duas túnicas Em nenhum momento Jesus disse Que deveríamos tirar a roupa de nossos corpos E dar a alguém ou nosso prato de comida Então tudo o que temos em abundância Ajudar quem precisa Isso é uma atitude cristã E a Umbanda faz isso demais Também teremos em abundância Nossos dons mediúnicos E a esses dedicar parte de nosso tempo A doá-los em benefício a alguém Será as palavras de uma entidade Através de uma incorporação Um passe Doando parte de nossa bioenergia A quem está enfraquecido Uma palavra de conselho Ou conforto A milhares de modos de fazê-lo E um terreiro de Umbanda Sempre será uma escola maravilhosa A Umbanda também E talvez seja uma das raríssimas Religiões que o fazem Vai dissolvendo nossos preconceitos E corrigindo nossas atitudes Em nenhum momento Vamos deixar de ajudar a quem precisa Mas receber ou não Será pelas questões de merecimento E nossas entidades esclarecem Às vezes Já no primeiro passe Se alguém pode receber A graça que tanto quer Uma religião Sempre será um caminho para Deus E há religiões Para todas as culturas e gostos Mas praticar deliberadamente o mal Não faz parte da Umbanda cristã Fazer o mal É obrigar alguém a fazer o que queremos É forçar a natureza a dar aquilo que sonhamos Forçar alguém Ou algo É o mesmo que alimentar nosso egoísmo Sem considerar o resto E isso A Umbanda com certeza Não faz A Umbanda não sacrifica animais Já que pensamos Que cada vida poupada É uma benção Uma energia Vinda das esferas superiores Em nossa direção E cada pequena Atitude nossa Em respeito a uma vida Desde o inseto Até os anjos Vai se somar aos nossos karmas Isso não significa Condenar As outras religiões Que o fazem Já que seguem Tradições milenares Significa Que a Umbanda Não necessita E não faz Portanto Fazer amarrações amorosas E trazer pessoas Em sete dias Não é coisa de umbandista Isso É magia negativa Satarista Porque seria Egoísta Simples assim E a Umbanda Não é egoísta Em momento algum Já que chegamos A doar A nós mesmos Nossas energias Pelo bem dos outros Ser umbandista Portanto Não é só Cumprir as regras De seu terreiro Mas assimilar Essas regras No dia a dia Umbandista Sabe perfeitamente O que pode E o que não pode fazer Umbandista Leva para a vida Lá fora Em seu dia a dia Esse comportamento Cristão De respeito A todas as pessoas E criaturas Da terra Sabe que deve Respeitar Os rios Os mares As florestas Porque Porque nelas Estão os orixás Que tanto cultuamos Umbandista Sabe ter paciência Compreendendo Que nem sempre A pessoa ao lado Tem a mesma evolução Ou que já Despertou Para o bem Umbandista Se reconhece Em seu dia a dia Desde quando servem Um alimento A mesa Quanto lava A roupa De uma criança As maiores Atitudes De ética E respeito Voltada A muitos Isso É umbanda E com certeza Não fazemos Muitas coisas Ruins Que dizem Que fazemos Quem diz isso Será por ignorância Do que realmente Somos Gostou? Dê like E compartilhe Em suas redes sociais Toda semana Um vídeo curtinho Cheio de real fundamento Feito com carinho Especialmente Para você Então Até a próxima